O coração tem razões que a própria razão desconhece. Meu coração já sabe que o céu não quer mais... Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares, mais uma frase, dessa vez, do Blaise Pascal, esse filósofo de cabelo escovado e cara de... sério, gente? Blaise Pascal foi um importante pensador francês do século XVII, que realizou grandes contribuições para a física, para a matemática e, obviamente, para a filosofia. Ele se destacou desde cedo pela predisposição ao estudo de matemática, ciências naturais e pela formação escolástica. Sim, ele era religioso. Inventou uma das primeiras calculadoras mecânicas, deixou base para que Newton e Leibniz dessem início à mecânica clássica nos estudos de física moderna e era reconhecido por sua grande erudição. E também por ser contra o pensamento de Descartes. Treta! Apesar de ter escrito outras coisas, a filosofia de Pascal está condensada principalmente em sua obra Pensamentos, livro que foi publicado postumamente. Vamos lembrar que ele morre novinho, 39 anos. Ali ele organiza diversas demonstrações e tentativas de provas racionais da existência de Deus. Pascal formulou, nesse livro, a teoria da aposta, que, com uma argumentação fortemente ancorada na lógica, conclui que há mais benefício em apostar na existência de Deus do que no contrário. Também está, nesse livro, a frase que eu vou explicar aqui para vocês hoje. Mas, agora, vamos aos conceitos. Primeiro conceito é, obviamente, o conceito de razão. A razão não é, para Pascal, suficiente a si mesma. Ela tem limites, e Pascal reconhece esses limites. Ele estabelece que a ética, a vida social, a religião, tudo isso é o que define o mundo humano, real. E esse mundo real, em grande parte, foge das possibilidades da razão. Mas, mesmo no mundo natural, a razão é limitada, porque os segredos da natureza estão encobertos na experiência que constantemente aumenta em quantidade, intensidade e valor. Uma hipótese que busca explicar um acontecimento na natureza, por exemplo, pode ser validada, negada ou permanecer duvidosa. E a experiência permanecendo duvidosa, demonstra claramente que a razão tem seus limites. Até aqui, apesar de criticar Descartes com a sua monstruosa razão, ele acaba concordando que precisamos duvidar de tudo. Mas, vamos lá. A razão também demonstra ser limitada quando busca definir as noções fundamentais de uma área do conhecimento, porque ela não consegue definir os princípios últimos da razão. O outro conceito importante pra Pascal é o coração. O conceito de coração, na medida em que é definido pela capacidade de sentir, tá? Então, se coração tem a ver com sensação, com sentimento, com emoção, e é uma sensação, seja dos princípios, seja de Deus, ele é primordial na obra de Pascal. Todo ser humano sente, além de pensar. Mas, atenção, viu? Quando Pascal tá falando de coração, ele não tá se referindo a essa superficialidade dos sentimentos, né? Porque esses sentimentos, eles são trapaceiros, e eles também, como a razão, nos enganam frequentemente. Mas ele tá falando de uma convicção que nasce no âmago do ser, que responde a um anseio muito mais profundo que a simples curiosidade intelectual. O coração tá ligado à nossa interioridade. É um tipo de intuição, um sentir barra conhecer. E aí é imediato, tá? E isso é o que nós mais temos, tá? Porque ao buscar a verdade, assumimos que somos limitados, mas que sentimos coisas. Então vamos pra frase. Essa frase faz parte de uma crítica do pensamento de Descartes, como eu já falei. Pra Pascal, a razão humana não consegue ser imbatível, perfeita. Não há nada que há no ser humano que possa ser determinado como perfeito, inclusive. Como o Código Cartesiano. A verdade, por isso, é impossível de ser alcançada através da razão. Existe outra razão capaz de encontrar o conhecimento. Pra Pascal, a razão não é autossuficiente. Ela tem limites, como eu falei. E Pascal reconhece esses limites. Ele entende, então, que o mundo real do ser humano foge das possibilidades da grande razão. Ao contrário do que pensa o racionalista Descartes, não há como pôr em xeque a crença de quem foi convencido no coração. Porque você pode dissuadir alguém que foi convencido pela razão, mas não quem foi convencido pelo coração. Ainda que essa pessoa convencida pelo coração seja treinada a pensar com mais rigor, ela não pode ser treinada a sentir com mais rigor. Pascal, então, adverte contra dois excessos, tá bom? Por um lado, excluir a razão. E por outro, admitir só a razão. Não é isso que ele tá falando. O que ele tá falando é que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ele não tá afirmando a prevalência dos sentidos, mas só dizendo que o coração tem o poder de conhecer certas realidades que a razão não pode nem demonstrar e nem alcançar. E aí, seu coração tem pensado muito? Quais são as razões do seu coração? Conta aqui pra mim nos comentários, se inscreva no canal, compartilha com quem gosta desses assuntos filosóficos e a gente se vê numa próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho